Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos no meu canal. Eu vou mostrar aqui hoje para vocês o último resultado, os últimos vídeos que eu postei dos meus trabalhos que deram super certo, porque quando eu posto aqui no canal, eu só posto quando eu tenho experiência. Eu não posto qualquer coisa, porque eu ouvi falar, eu vou postar no meu canal. Eu posto aqui minhas experiências que eu tenho desde criança, que eu gosto muito de plantas e eu agradeço a Deus e a todos vocês, que eu estou me aproximando aos 500 inscritos e eu vou mostrar bem aqui para vocês o resultado do trabalho que eu fiz aqui nos últimos dias. Aqui, quem acompanhou o canal, aqui eu tenho a árvore da felicidade, que eu fiz, olha aqui que eu fiz o bonsai. Está bem verde, essa daqui já tem dono já, lá no meu Instagram, essas mudinhas vão para o meu Instagram. Quem quiser acompanhar é arroba naturiplantas2s no final e essas plantinhas ficam disponíveis lá. Eu também respondo lá no meu Instagram. Aí aqui é o bonsai que eu fiz, olha como está bem linda. Essa aqui já tem dono, olha. E aqui, gente, aquelas goiabas que eu germinei, já estão prontas para transplantar. Já estão bem grandinhas. É muito bom a gente transplantar quando ela tem quatro folhinhas, olha. Já pode colocar no saquinho para vender ou pode colocar na horta. Aqui são as goiabas, e aqui são as pimentas, que foi poucos dias que eu mostrei aqui no canal. Estão germinadas, olha aí, pimenta malagueta. Eu até postei o vídeo, os benefícios da pimenta malagueta. E aqui eu mostrei no canal como é bom plantar numa lata enferrujada, enferrujada que ela solta o ferro, que é muito bom para as plantas. Olha aqui como a muda está. Essa aqui é cheia de flores. Essa daqui também já tem dono. Olha, gente, como é maravilhosa. Olha como ela está linda. Aqui é uma tumbérgia. Se deu muito bem aqui na lata enferrujada. E aqui é só dar um retoque que fica bem bonito mesmo. E aqui, para quem acompanhou também os vídeos, eu fiz o levantamento do caldex, dessa rosa do deserto. Ela está começando a engrossar. Aqui veio um bicho noturno, chupou a seiva aqui, mas eu já consegui matar o fungo, já está bem verde. E é normal se ela cair algumas folhas quando a gente faz esse tratamento aqui. Esse procedimento, levantamento do caldex. Agora aqui eu coloquei o que? Pasta de alho. Eu coloquei o alho. Lembra que eu coloquei no canal, fiz no canal? O alho tem ação fungicida. Aí eu passei o alho esmagado aqui, onde o bicho noturno chupou a seiva. Mas está tudo bem com a planta. Então, pessoal, eu espero que você que está assistindo o vídeo, se inscreva no canal para ajudar o canal. Deixe seu like. Eu aguardo você no próximo vídeo. Tchau.